fala pessoal tudo bom é hoje estou aqui pra vocês como já é de costume aquele aquela análise básica né de uma semana aí com o smartphone então dessa vez eu completei até um pouco mais de uma semana é testando aí diariamente o moto x play é carregando ele comigo né pro trabalho no dia a dia e nos ônibus da vida e eu venho aqui pra comentar um pouquinho sobre os prós e os contras o que eu gostei o que eu não gostei quais os meus receios aí em relação a esse smartphone que é muito bom por sinal é como vocês têm visto aí na nos meus últimos vídeos eu fiz vídeos aí mostrando o desempenho né dele dele em jogos é falha um pouquinho em comparação dele com o zenfone muita gente falou lá mas você não tá com o zenfone em mãos para comparar mas eles não sabem né quem diz isso é que eu estive com o zenfone 2 em mãos é mas não cabe aqui esse vídeo fazer essa comparação né pra isso tem um vídeo de lá então você que não viu ainda eu recomendo que você deu uma procuradinha nos meus vídeos e volte lá pra ver ler esse meu meu comentário que aliás todo todas as minhas impressões também estão lá no meu site que é o blog marciocunha.com.br é uma das coisas que eu mais gostei né no no moto x play é o moto x play e no que no brasil é porque ele atendeu as minhas necessidades e quais eram as minhas necessidades e eu gosto de ter um celular com tela grande desde que não seja absurdamente grande é eu gosto de personalizar o android puro ao meu jeito né como você pode ver que eu instalei o novo nova launcher e eu faço o estilo aí que eu quero o fabricante não decide isso por mim se é uma vantagem que eu acho imensa né no android então eu prefiro aqui quando rolar o dedo pra cima eu prefiro abrir o draw eu prefiro que o draw de aplicativos ele seja nesse formato é eu uso muito na parte de gestos e com você pode ver que eu sei utilizar pra baixo em qualquer lugar da tela tô abrindo aí é a barra de notificações é eu gosto muito de ter atalhos pra câmera né como você já viu aí no meu canal eu testei o z3 eu tive pra uso pessoal z3 compact e eu gostava muito daquele botão físico que tinha disponível né pra pra acesso rápido da câmera no moto x embora não tenha botão físico eu gosto muito do gesto que a motorola colocou esse gesto já está em todas as versões do moto x e continua aqui no moto x play mesmo sem ter o giroscópio tão falado aí giroscópio que pra mim não faz falta nenhuma né na verdade qual é o uso do giroscópio que você faz então se pergunte aí é se vale a pena você não deixar de comprar um celular bom só porque não tem giroscópio só porque não tem 4gb de memória ram é desempenho dele eu acho que não resta dúvidas de que é sensacional né porque a não tem o melhor processador do mercado que bom porque se tivesse melhor processador do mercado ele não atenderia já uma das minhas exigências na que é o consumo de bateria no que eu prezava muito por achar um celular que tivesse aí mais de um dia vamos dizer assim de autonomia mesmo que eu carregue ele todas as noites antes de acordar quatro horas da manhã para o trabalho eu gostaria de ter a garantia de que eu vou chegar de noite ainda com pelo menos aí 30 por cento de bateria e esse cara aqui me atendeu perfeitamente inclusive muita gente me criticou em vídeos anteriores porque eu falei que o motomax dura menos do que ele e eu continuo afirmando isso se você acompanha meu canal você já viu aí que eu testei motomax também na época eu falei até que uma tomar se tinha melhor bateria realmente tinha até que depois eu testei o z3 compact e o z3 compact tomou o lugar da bateria do max e e agora eu tenho aqui o moto x play que toma a bateria do z3 compact então é em relação à bateria eu digo pra vocês que o android 5.1.1 que é o que vem aqui de fábrica no moto x play ele tem um gerenciamento de bateria muito ruim o android puro ainda sofre com quando o assunto é gerenciamento de bateria eu espero que isso melhore bastante aí no android 6 que provavelmente vai ter atualização para o moto x play quase certeza que vai ter e eu estou esperançoso que o google realmente resolva essa questão aí de bateria já que tem tantos smart tops aí no mercado até o galaxy s6 s6 ed estão sofrendo aí por conta de má otimização de bateria mas o grande problema em relação a usar o android puro que a motorola faz vamos dizer que seja 90% puro é realmente não ter um gerenciador de bateria próprio eu abriria até mão dessa porcentagem android puro da motorola para eles para que eles pudessem incluir aqui um gerenciador de bateria um pouquinho mais eficaz do que o android puro mas o que ele não tem de software ele tem de hardware e a bateria em tamanho físico né de miliampera hora de capacidade ela supra a necessidade e que o software não tem né em relação à câmera dele eu mostro até que pra vocês que ele tem um led duplo com um diferencial de cor eu digo pra vocês que a melhor câmera que a motorola lançou no mercado a câmera do x style que vai ser lançado agora é a mesma câmera tá então não compre achando que a câmera vai ser melhor porque a câmera nunca foi forte do motorola e está longe de ser pelo que parece mas em comparação até com o próprio galaxy s6 eu digo pra vocês que a câmera bem ou assim tá você não vai se decepcionar com a câmera do moto x play e tampouco aí com a câmera do moto x style é um armazenamento interno dele pelo menos no meu né de 32 gigas tá é que é o máximo que você vai alcançar aí com o moto x play mas ele tem slot para cartão micro sd até 64 a 128 dias agora não tô recordando mas você encontra a especificação dele completa lá no meu blog é uma das coisas que eu não gostei nele é é mais opinião pessoal isso mas essa parte de trás né ela me dá sempre a impressão de estar empoeirada embora ela não esteja realmente empoeirada eu não gosto muito desse desse material meio emborrachado não sei qual o nome que dá nisso aqui então não é um ponto negativo mas isso realmente para quem estava acostumado e para quem estava gostando aí de por exemplo do z3 do z3 compact naquela traseira toda de vidro lisinha estranho um pouco principalmente aí quem é chato igual eu é tirar essa parte aqui para trocar de capinha é muito fácil tá você vai só meter a unha que nesse nesse buraquinho puxar bem leve e não vai ter problemas em relação a isso ainda estou com dificuldade de achar no mercado capinha na equipe que se adaptem bem a ele eu vejo aí o o o galaxy s6 o lg até o zenfone 2 com acessórios muito bacanas é cover case na que eles chamam aí toda cheia de sacanagem cheia de ferula e usando nfc usando contato magnético para abrir fechar na ligagem de ligar a tela do aparelho mas infelizmente a motorola parece que não investe nessas coisas tu entra lá no site até da motorola dos estados unidos você não acha nenhum acessório aí interessante né pro a não ser o motorrinho de canfone de ouvido mas a questão de case e de capim você não encontra nada motorola tá ruim nesse nesse sentido eu gostaria muito de ter uma capinha que cover seja oficial na da motorola cinco meses lançaram no g2 mas que fosse alguma coisa diferente até para dar para dar revelança naquela mototela função que eu acho muito útil eu já acostumei bastante dele moto x1 que eu tinha é pra mim a mototela é uma inovação sensacional eu acho que todo celular já deveria ter uma uma função como 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 essa é fisicamente o aparelho ele é muito agradável tá eu gostei bastante aí embora a tela dele 6 de 5.5 polegadas ele não tem muito espaçamento espaçamento aqui entre entre a tela e a borda do celular isso porque graças a motorola ele não tem aquele botão aqueles botões físicos que eu repito eu acho muito horrível isso é ultrapassado até o botão físico celular eu prefiro um design sóbrio assim no máximo aquele homezinho aqui no meio que a gente já está acostumado mas não dá não dá pra me acostumar não consigo me acostumar com o botão físico pra mim é muito feio eu acho que a parte da de cima do celular ela tem que ser lisa ela tem que ser só a tela mesmo e tem que ter ergonomicamente tem que ter uma boa pegada que é o que esse celular tem o design dele curvada e deixa as bordas dele muito finas inclusive que o botão power ele tem um diferencialzinho é que ele tem um relevo então a pegada dele é muito boa tirando essa parte que eu sempre acho isso aqui muito empoeirado embora não não esteja empoeirado é por ele ter um design curvo a parte central que medindo cerca de 10 milímetros é ele não me incomodou tamanho 5.5 polegadas e antes dele estava usando z3 compact então uma diferença absurda de um celular para outro mas eu não me senti desconfortável e talvez porque eu gosto muito né de celulares com tela grande até porque eu consigo enxergar melhor em uma tela grande né e porque uma tela grande quad hd aí me incomodaria bastante né porque eu acho uma resolução muito alta igual a gente tem aí nos mais tops aí da lg e da samsung uma resolução muito alta me atrapalharia tá eu daria preferência a uma full hd é o máximo tá né não vejo necessidade não sei gastar mais bateria uma tela que seja mais do que full hd eu realmente me adapto bem aos textos é não tenho nenhum tipo de dificuldade em estar lendo nessa resolução com esse tamanho de de letra então pra mim tá tá mais do que do que perfeito uma das coisas que eu senti muita falta mesmo quando sai da sony de novo plano de puro foi não ter aqui um atalho direto para habilitar e desabilitar o dados e isso não é possível no android lollipop infelizmente eu espero bastante que o google conserte isso no android 6 isso volte a ser um atalho aí por desenvolvedores de aplicativos usarem e abusarem fora isso embora eu não use dois chips é o suporte para dual sim é muito bom ele tem todo o gerenciamento aqui de dual sim muito legal é você tem controle entre entre os dois chips bem bem desenvolvido aqui tá a tela de recursos eu deixo sempre desativado o 2 você tem uma idéia para ativar e desativar o dado eu tenho que fazer esse caminho todo para vir aqui e habilitar ou não dados é uma outra coisa que eu odiei nesse celular é que essa entrada de fone de ouvido é muito apertada eu tenho dificuldade em colocar aquele conector p2 aqui porque eu tenho que fazer muita força e para tirar eu também tenho que fazer muita força aqui então eu fico com medo disso não ser uma coisa normal embora já testei e já vim outro em outro moto x play também é assim então acho que essa é uma característica do modelo eu não sei no style vamos ver né inclusive se vocês já tiverem assistindo esse vídeo após o lançamento deixei no comentário se também é assim é eu acho isso um erro tá porque isso me dá a impressão de que eu vou acabar danificando aqueles contatos lá dentro aí realmente eu não quero isso mesmo celular não custando um absurdo eu não quero ter que estragar o celular assim tão tão rápido não é lembrando pra vocês aí que é é mano cinta não é micro sim então muita gente pergunta também a ele é micro sim vou ter que trocar de chip vai se você não tá vindo já de um raio e você vai ter que trocar o teu chip para um ano sim e aqui no mesmo lote ele pega os dois não assim pega também o micro sd é os sensores na frente pra mim é eu não sinto falta de demais de passar a mão na frente pra ver hora isso tudo são recursos legais aí inclusive que a samsung tem muito e eu gostava até quando tinha o galaxy note mas é são coisas que tem você sabe que tem lá no celular mas você não usa então tá lá mas sensor gastando bateria gastando processamento enfim eu queria uma experiência mais pura possível e é isso que eu tô tendo com o moto x play tá eu queria um celular como eu falei no começo do vídeo aí que me desse opção de personalizar me desse os aplicativos só aqueles que eu vou precisar usar que não me enchesse de uma cacetada de aplicativo inúteis e aí como tem no asus desenfone 2 que é um dos únicos pontos negativos daquele celular que é excelente embora poderia ter economizado mais bateria e isso não viesse com tanto recurso de hardware totalmente desnecessário muita gente aí queria até me bater aí nos comentários por conta e do dos meus comparativos entre moto x play e o zenfone 2 e eu agradeço aí porque vocês comentando a gente sempre vai ter assunto para falar então é os aplicativos da motorola que vem nele né são muito poucos aqueles que você já sabe é o moto assistente é que assiste aqui no motorola é alguns recursos eu sempre desabilito por exemplo o e-mail a galeria padrão dessa vez eu ainda deixei mas eu prefiro usar o google fotos é o contato do agenda padrão da motorola que agora até a agenda do google eu costumava tirar também agora deixou só o o nova lanche com isso aí tudo eu deslizo aqui pra cima ele vai abrir tá vendo todos os meus contatos então são recursos aqui que eu mesmo criei através de um launcher tá não preciso da na marca decidindo isso por mim tem inúmeros aplicativos aí que fazem você só vai usar aquilo que você achar necessário é o áudio dele não é um áudio ruim é um áudio bem alto mas ele é mono tá só vem daqui de baixo é o alto-falante pra pra viva voz né o áudio dele é bom tá melhor do que o z3 compact muito melhor do que o z3 compact na minha opinião aí veio a calhar bastante aí principalmente porque às vezes é preciso usar eu senti a falta de usar aquele ok google não e eu até respondeu e realmente fazer foto não principalmente quando enquanto estava dirigindo isso aqui foi até importante lembrar que o ok google não ele tá incluído aqui no no celular tá muita gente achava que por ser uma versão intermediária e do moto x ele não estaria incluso mas ele tá aí também os sensores estão escutando aquela aquele processadorzinho dedicado tá ali rodando ele é um moto x completo mas ele é um moto x voltado ao básico né voltado ao puro a bateria acima de tudo e é isso que eu tava procurando então a minha avaliação nota 9 aí eu gostei bastante mesmo e vão tá discutindo aí nos comentários é o que você concorda que você discorda que é sempre bom ele tá debatendo sobre o assunto então pessoal é isso aí aqui tá o meu comentário de uma semana de uso intenso lembrando que a bateria dele é a melhor repito mais uma vez de todos os celulares que eu testei a melhor bateria obrigado pessoal e até a próxima então e aí e aí e aí Tchau.